Oi, tudo bem? Eu sou Mara Barbosa e eu sou professora de História. E hoje nós vamos conversar sobre algumas questões que chegaram através do Twitter gabaritando o Enem. O aluno Diego Júnior Oliveira de Azevedo quer saber como a Antiguidade Clássica aparece no Enem. Eu fiz uma pesquisa em todas as provas do Enem até hoje, até 2012, e eu percebi que caíram até hoje cinco questões sobre a Antiguidade, certo? Dessas cinco questões, três eram Antiguidade Clássica e duas sobre Egito Antigo. Antiguidade Clássica diz respeito apenas aos povos gregos e romanos. Com relação a Egito, a gente classifica como Antiguidade Oriental. Aí entra também Mesopotâmicos, Fenícios, Hebreus, Persas. Com relação à Antiguidade Clássica, é bem provável que caia assim. Afinal, o clássico já diz muita coisa. Eles são os responsáveis pela formação da nossa sociedade ocidental. É possível que caiam questões relacionando a Antiguidade Clássica com filosofia e também arte, certo? Dentro desse conceito de Antiguidade Clássica ainda, dentro dessas duas grandes civilizações, grega e romana, o que pode cair é a respeito da organização política. Lembrando que o modelo clássico de organização política que a gente estuda é o modelo da cidade de Atenas, o modelo ateniense. O modelo ateniense, ele parte da ideia da participação dos cidadãos. Uma coisa que vocês não devem esquecer é que os cidadãos não são os moradores. Cidadãos, existem regras para saber quais podem ou não participar da vida pública e da política. Com relação ao mundo grego, é importante lembrar que eles não tinham uma unidade política. A gente tem a formação de várias cidades-estado. E a cidade de Atenas seria uma exceção. Algumas cidades, elas seguem esse modelo democrático. A maioria das cidades-estados gregas, elas seguem um modelo oligárquico, quer dizer, o poder concentrado nas mãos de um grupo pequeno. Geralmente, um grupo relacionado ao poder da terra, aqueles que tinham as maiores e melhores propriedades agrárias. Mas, pensando no mundo grego ainda, a gente tem que lembrar que a unidade grega era estabelecida através da religião e da língua. Temos outra pergunta. O aluno Luiz Renato Félix, do Colégio Estadual Antônio Carlos Gomes, da cidade de Nova Santa Bárbara, pergunta. O golpe de 1964 instalou no Brasil uma ditadura militar, que durou 20 anos. Quais as atitudes do governo militar contra quem defendia a volta da democracia? A ditadura militar é um dos temas mais recorrentes na prova do Enem. Aliás, a história do Brasil é um dos principais temas abordados. As 20 questões do ano passado, 10 eram sobre a história do Brasil. Então, assim, a respeito da ditadura militar, A gente sabe que o regime militar, também pode cair assim, ou o governo militar, ele era extremamente violento e repressivo com relação à oposição, qualquer atitude de oposição. A respeito disso, nós temos várias pesquisas históricas. No entanto, a gente tem pouco ainda conhecimento público sobre esse assunto. E, desde o ano de 2011, foi promulgada uma lei que estabeleceu a criação de uma comissão, a chamada Comissão da Verdade. E essa Comissão da Verdade, desde o ano de 2012, vem trabalhando, pesquisando, fazendo levantamento sobre os eventos da ditadura militar. A Comissão da Verdade tem por objetivo levantar todos os crimes cometidos contra os direitos humanos, desde o ano de 1946, ano que nasce o populismo no Brasil, até o ano de 1988, quando nós finalmente teremos a nossa primeira Constituição após tantos anos de ditadura militar. A nossa Constituição, ela vem para substituir o período da ditadura, que foi de 1964 a 1985, e no qual o Brasil era governado por atos institucionais. Vocês já devem ter estudado vários deles, e o mais conhecido é o AI-5, de 1968. O objetivo da Comissão da Verdade é justamente trazer, como diz o próprio texto da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Temos uma última pergunta. Os alunos Matheus Pinto Cardoso e Jefferson de Jesus de Almeida, do Centro Estadual de Educação Profissional de Araputi, querem saber. Como a Primeira Guerra Mundial aparece no Enem? É muito comum cair nas questões do Enem um texto de algum historiador explicando o assunto, ou para você interpretar, ou então algum documento histórico. A respeito de uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial é muito ampla, então vamos fazer um recorte aí dentro desse vasto assunto. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, é preciso a gente retroceder um pouco no tempo e lembrar da Belle Epoque. O que é a Belle Epoque? A Belle Epoque é um período de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 a 1918, certo? Esse período da Belle Epoque é um período de muita riqueza, efervescência, afinal eles estão vivendo o momento ali das grandes inovações tecnológicas, avião, carro, bicicleta, cinema. Eles também estão vivenciando grandes transformações culturais, nas artes plásticas, na música. Enfim, neste momento a gente tem, se por um lado essa grande festa, a gente também tem uma corrida armamentista de várias potências. Grã-Bretanha, Rússia, França. E essas grandes potências, elas vão utilizar essas armas em regiões como África e Ásia, para subjugar essas populações e esses territórios, formando aquilo que a gente chama de neocolonialismo ou também imperialismo. Neste momento, são estabelecidas algumas alianças militares que vão dar origem ao que a gente chama de política de alianças. As duas alianças mais importantes que vão dar origem à Primeira Guerra são as alianças da Tríplice Intente, entre França, Grã-Bretanha e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pela Itália, Áustria-Hungria e Alemanha. Outro elemento importante desse período é o nacionalismo. O nacionalismo que é um sentimento que vai nascer no século XIX, mas vai ser usado e manipulado pelas classes dominantes e pelos governos, justamente para criar esse sentimento de luta por um Estado nessa sangrenta guerra que matou aproximadamente 20 milhões de pessoas. E entre os sobreviventes, a gente deve lembrar que, se eles não ficaram com sequelas físicas, ficaram com sequelas psicológicas. Espero que vocês tenham gostado, uma boa prova e tchau! Oi, tudo bem? Eu sou o professor Isael Furlan, de Geografia. Hoje eu estou aqui para responder algumas questões dos alunos que enviaram pelo Twitter, gabaritando Enem. Os alunos do Colégio Estadual Dom Manuel Cuner, de Santa Terezinha de Itaipu, querem saber qual é a maior bacia hidrográfica e quais os quatro principais afluentes desta bacia. Bem, a maior bacia hidrográfica do Brasil, como vocês podem observar pelo mapa, é a bacia hidrográfica amazônica. A bacia amazônica, ela envolve rios da região norte do Brasil e também da região centro-oeste. E também rios que nascem fora do Brasil. Como vocês podem observar ainda pelo mapa, os principais afluentes são o negro, o xingu, o tapajós e o madeira. Esses rios têm as suas características próprias e por que eles são importantes e principais. O Rio Negro, por exemplo, ele banha Manaus. Manaus está a 20 quilômetros da confluência do Rio Negro com os Solimões. E só se passa a chamar Rio Amazonas a partir do momento do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Porque antes de chamar Amazonas, o rio entra no Brasil com o nome de Solimões, vindo lá das nascentes lá no Peru. Então, o Rio Negro, ele tem a sua importância porque é muito navegável. Ele transporta mercadorias que chegam para Manaus, para as indústrias ali instaladas na zona franca de Manaus. E também, logicamente, os víveres para as populações, aqueles ingredientes que elas mais necessitam. O Rio Negro também é utilizado para exportar a produção das indústrias da zona franca de Manaus. Dali, navios de grande porte saem, trazendo mercadorias para outras regiões do Brasil e também levando para o exterior. O outro rio citado como importante é o Rio Xingu. O Rio Xingu, ele nasce na região centro-oeste e vai desembocar quase lá na foz do Rio Amazonas. Aí, então, no seu percurso tem muitas comunidades indígenas e também, hoje em dia, está tendo uma polêmica muito grande quanto à construção de uma hidrelétrica que se chama Belo Monte. Essa hidrelétrica é motivo de polêmica porque os indígenas reclamam a não sustentabilidade desta hidrelétrica e que causará muitos danos ambientais, não só as indígenas, como também as pessoas que se dedicam à proteção ambiental. Ela já foi invadida muitas vezes, o canteiro de obras, mas a sua construção continua. Não esqueça o seu nome, Usina de Belo Monte. Outro rio importante ali, nesta bacia, é o Rio Tapajós. O Rio Tapajós, ele tem um grande potencial hidrelétrico. Muitas quedas e muitas usinas podem ser construídas ali. Agora, precisa fazer, logicamente, projetos ecologicamente viáveis para essas usinas, para que não haja a degradação ambiental. E também, os seus trechos navegáveis. Ele tem vários trechos que podem ser aproveitados para navegabilidade. E, por fim, o quarto rio importante desta bacia afluente do Amazonas, é o Rio Madeira, que passa na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. O Rio Madeira, ele é navegável e escoa grande parte da produção agrícola do centro-oeste brasileiro, que, através dele, alcança o Rio Amazonas e, do Rio Amazonas, a exportação para outras regiões do Brasil e também para o exterior. E também, neste rio, está sendo construída uma hidrelétrica chamada Giral. E outra hidrelétrica ainda, que já tem uma fase em plena produção de energia, que é Santo Antônio. Então, caros alunos, vocês percebem que a bacia amazônica, ela é de grande potencial hidráulico. Se vocês forem perguntados sobre qual é a bacia que ainda tem mais potência hidrelétrica a ser instalada, não esqueça de dizer com plena convicção, é a bacia amazônica. Agora, se forem perguntados qual é a bacia hidrográfica que já tem o maior potencial instalado, não esqueça de responder, assim com bastante convicção, que é a bacia do Rio Paraná. Os mesmos alunos também perguntam quais são os dois grandes rios ou duas bacias cujos rios nascem e também terminam em território brasileiro. Bem, alunos, os dois rios ou duas grandes bacias que nascem e terminam em território brasileiro são o Rio São Francisco e toda a sua bacia e o Rio Tocantins e também o Rio Araguaia, formando a bacia de junção desses dois rios, chamada Tocantins e Araguaia. Como vocês podem observar pelo mapa da bacia do São Francisco, o Rio São Francisco nasce na região sudeste, em Minas Gerais, vai em direção ao nordeste. Nesse trecho, do sudeste até o nordeste, ele tem cinco hidroelétricas. E a primeira, lá no estado de Minas Gerais, é Três Marias. Depois vai tendo ali Itaparica, Paulo Afonso, Sobradinho, Moxotó, até chegar no seu final entre os estados de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco, nos últimos tempos, também tem sido motivo de muito comentário devido à transposição do Rio São Francisco. O que significa a transposição do Rio São Francisco? É levar as águas do rio que cairiam no mar até as regiões mais secas do interior do nordeste. Isto seria feito em dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte levaria água passando pelo centro ali do nordeste até o Ceará, abastecendo rios intermitentes e também os açudes que ficam com pouca água ou sem nenhuma água durante o período da estiagem. O outro trecho é o trecho leste, que chegaria até a Paraíba e Pernambuco, também com a mesma finalidade. A outra bacia totalmente brasileira, nascendo, portanto, em território brasileiro, no centro-oeste e desaguando lá quase na foz do rio Amazonas, é a bacia do Tocantins-Araguaia. O Araguaia é um rio de planície e ele tem no seu percurso a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha de Bananal. Ele é um afluente do Tocantins. O Tocantins também nasce na região centro-oeste e ele é um pouco mais acidentado. Apesar de ter trechos navegáveis, ele é um pouco mais acidentado, dando oportunidade com suas quedas de construção de hidrelétricas. Uma dessas hidrelétricas é a hidrelétrica de Tucuruí, que foi construída com a finalidade principal de abastecer de energia o projeto chamado Carajás, Grande Carajás. No projeto Grande Carajás, recebendo a energia de Tucuruí, lá se explora, então, o minério de ferro. Se constitui hoje, Carajás, na maior mina de ferro e na maior exploração de minério de ferro do mundo. E o Brasil aproveita esse ferro tanto para o uso interno das suas siderúrgicas e também para a exportação, principalmente para a China, Japão e Estados Unidos e também alguns países europeus. A dúvida do aluno Richard Bruno Gonçalves Ferreira, do Colégio Estadual Júlio César, do município de Rebouças, é sobre a diferença entre bioma e domínio morfo-climático. Caro aluno Richard, bioma e domínio morfo-climático são muito parecidos, muito semelhantes. Bioma é uma comunidade biológica que vive num determinado lugar, interagem com o meio e entre si. Domínio morfo-climático, por sua vez, vai ter um sentido mais físico, mais natural. Como seria esse sentido físico e natural? Existe uma certa região com características semelhantes de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia, solo, estrutura geológica. A região foi moldada pelo clima. Então, ela reflete exatamente as características climáticas da região. Inclusive, morfologia se refere exatamente aos aspectos do relevo. E, logicamente, acompanhando o relevo, tudo aquilo que compõe aquela determinada paisagem. Então, quais são os domínios morfo-climáticos brasileiros? Domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio das araucárias, domínio da caatinga, domínio das pradarias e o domínio de mares de morro. Estes são os domínios morfo-climáticos brasileiros, que não podem ser confundidos apenas com a vegetação brasileira. Porque a vegetação vai tratar apenas de uma característica física. E o domínio morfo-climático, como nós já dissemos, envolve um conjunto de elementos naturais numa mesma área que individualiza aquela região. Bem, alunos, espero que vocês tenham gostado. Uma boa prova. Tchau. Felicidades. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma